O ciclo do desemprego foi acabando, foi um olhar pra cara do outro e aí, o que vamos fazer? Ele basicamente falou, baby, olha que esse tênis começa. Aí eu fui lá e comecei a pintar o tênis. E gostei. A gente nunca tinha feito um levantamento real, né, baby, de a gente olhar e falar quanto a gente tá ganhando. E eu olhei o número e falei, baby, a gente fez tudo isso esse mês e cadê o dinheiro? Obrigado.